Música Meus amigos, minhas amigas, estou com o Luiz Marinho e vai dar um recado para os militantes da Rede PT. Muito bem, Zé Alfredo, nosso grande amigo, companheiro, que trouxe aqui hoje o Jorge Roque, que será, nesse momento, o pré-candidato, mas será candidato a deputado federal pelo PT de Ribeirão Preto e região. Então, quero mandar meu abraço a toda a nossa militância e dizer o seguinte, uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo. Nós tivemos essa decisão agora do Supremo, colocando nos eixos aí essa ameaça da prisão do presidente Lula, mas mais que isso, creio que a água moda em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós estamos furando essas pedras duras e nós vamos para a nossa campanha, esse ano, se Deus quiser, com tudo, com o Lula, candidato a presidente da República, aqui a minha pré-candidatura a governador do Estado, agora com a soma aqui do Jorge Roque, pré-candidato a deputado federal, com o Suprecia Senador, vamos discutir a segunda vaga do segundo Senado, vamos discutir a nossa vice também, enfim, a nossa política de aliança, mas, acima de tudo, a convicção que nós podemos derrotar os tucanos do Estado de São Paulo esse ano. Mas, para isso, é preciso contar com cada militante nosso, vamos acreditar para valer, porque nós já perdemos as oportunidades de ganhar e derrotá-los aqui no Estado de São Paulo e em outras eleições pela falta de acreditar. Portanto, vamos botar a fé, vamos para cima, muita mobilização, muito debate político e, acima de tudo, vamos fazer Lula presidente, para o povo votar, ter esperança e sorrir no Brasil e aqui no Estado de São Paulo. Acima de tudo, para reestruturar o Estado, seja na educação, seja na saúde, na segurança pública, no desenvolvimento, com atenção à juventude, valorização dos servidores públicos, é, acima de tudo, pensar também numa felicidade do nosso povo. O Estado de São Paulo pode mais, é um Estado que tem que ser referência em todo o Brasil, porque é o maior orçamento do Estado do país, enfim. Então, eu deixo aí o meu abraço, que Deus nos abençoe, vamos para a frente, a vitória, se Deus quiser. Valeu. Valeu, irmão. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.